Esse aqui é o outro também que está Juntamente com o Norco No Game Pass Também estreou recente E também é um adventure O nome desse aqui é o Chinatown Detective Agency Licensed Private Investigator Vamos ver Settings, línguas Inglês, japonês, alemão Francês, espanhol, chinês Fonte alternativa Gostei dessa fonte alternativa Áudio, vamos baixar um pouquinho Vídeo Já está no modo Start New Game Tem certeza? Sim Are you sure? Yes Dois mil e cinquenta Man looks upon All that he has made And sees That it is good Look upon my works He says And see My greatness He recounts his deeds In word and song He builds monuments To his triumphs But there is no one But himself To marvel at his dominion He knows this And he is afraid The idea That he is all alone In the inconceivable vastness Of the universe Terrifies him Into action Também tem robô Também é cyberpunk Tem robô An extension Of his being A witness To the brilliance Of its master And the executor Of his commands Polícia Passando a ex Mas o maior trabalho De todos Não vê brilliance Ele vê apenas corrupção Vanity Hubris Nossa Bum Olha só Alguém quer eliminar Os humanos Um ano depois A mira d'arma É o início É o começo I'm here For the housewarming party Joshinko Housewarming party A CID superintendent Traipsing around Chinatown In the wee hours Of the morning Sounds like A tabloid headline Once upon a time Maybe These days Even a commissioner Is part of the furniture Down in Geelong Hey Brought you a little gift Trouxe um presente I don't drink Justin Oh Keep it in a cool Dark place And away from reach of children Did you bring me anything else? Oh Can I think to the I am a business owner now Yeah A gente tem que pagar As contas É um jogo no ar He doesn't like meeting In crowded places So you need SPS When are you going to hook me up With one of your First Second You don't want to get involved With contract work At the department Trust me And lastly This is Real work Beleza Valeu Obrigado Deixa eu mudar A legenda A fonte Porque eu não estou curtindo Essa fonte Realmente Pronto Os dias como um policial Estão terminados Justin não estava brincando Esse cara tem uma penção Para o criptico Under o bode O buddha foi ensinado Although That doesn't mean There aren't any Not a Tem que achar Onde que tem Tá Bem vindo ao Oceanatown Detective Ages Tem que ir em lugares Diferenciam a puri do mundo Tem que achar Uma 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 árvore Buri Clica no mapa Tá Mapa Jardins botânicos Jardins botânicos Você vai lá Para o jardim botânico Gasta o dinheiro Para viajar Bully tree by the swan lake Swan lake Vamos lá Conecte Você tem que hackear Tá Como é que faz isso Conecte Ah é tipo um jogo De Tá Beleza Aí você tem um jogo De memória O game play O mini game De khaki Legal né Eu curti também Vamos encontrar o cara Onde está o cliente Como a solitude Dos jardins Sem todos os filhos E os filhos E os filhos Você acreditaria Eu não saberia Eu nunca Desculpe Mas eu tive que fazer Por purpose Por favor Calle-me Rupert Trabalho Com as pessoas Beleza Pago bem Sou uma investigadora Não estou procurando Um fúrgão Ainda que disse Você escolhe Uma de nossas próprias Está em necessidade De algum assistente Com o controle financeiro Um homem chamado Philip Ung Ele desapareceu Um contrato Que conseguiu Um Com o O Tem que achar De todas as misérias O Hum Verdade O último Eu não sou um gênio O último lugar Que ele foi visto Foi na biblioteca É bom A dublagem é boa Texto também é bom Legal Para quem curte A Adventure Tem uns interessantes Esse é mais um deles Então vamos ver Esse tutorial Ainda Vamos ver Eu quero ver o trailer Do Shai Natal Chinatown Detective Agency Tem no Steam Tem Só que lembrando Essa é a versão Do Game Pass É do Humble Games Olha que legal O Amém O que você está fazendo, Filipe? Hoje, é mais escuro do que nunca. Estamos lidando com algo sério aqui. Eu acho que você é o perfeito alimento para nos ajudar a chegar a uma conclusão. Primeiro, um salário de trade, depois um real, depois o colapso do governo, e a morte de a lei e a ordem. O que você está fazendo? A miseria pode ser mais profissional para nós. Você sabe algo sobre isso, Sra. Namã? Depois de todas as esperanças e sonhas da Utopia, depois de todas as promessas dos reis e revolucionários, aqui estamos, no portão do descanso. Certamente não se acertem do fogo do fogo do Neste. Não é o melhor momento de ser vivo. Você irá direto para o inferno! Oh, porra! Com licença para operar, um pequeno ofício de pobreza em Chinatown, e um cliente com um problema que precisa cuidar. Bem-vindo ao meu pequeno reino. Bem... Você pode passar por bem. Então, o que você acha? com a lista de desejo. Ou o Game Pass? Né? O Game Pass tem aí os joguinhos. No Game Pass tem aí os joguinhos. While you have ascended from the dung of mortality And now walk among the stars But you were once man, aye And as man you said Let me show you the power of Talos Stormcrown Born of the North Where my...